Em vários períodos, devido à pandemia do coronavírus, ficamos impossibilitados de nos reunir para celebrar a Eucaristia. Por este motivo, estão sendo realizadas as transmissões de celebrações ao vivo pelas redes sociais E para refletir sobre os aspectos fundamentais da liturgia católica e sua relação com as mídias digitais, vamos conversar com o padre Tiago Fatini Paro, mestre em teologia e especialista em liturgia, ciência e cultura pela PUC São Paulo. Ao padre Tiago, as boas-vindas e obrigada pela disposição, viu padre? Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Obrigado, Caísa. Uma alegria poder falar contigo nesta tarde, nesse dia que você celebra o seu natalício. Parabéns desde já. Meu boa tarde também. Minha saudação ao padre Eliton e a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno. É importante podermos refletir sobre esse tema, liturgia e as mídias sociais. Boa tarde, padre Eliton. Bem-vindo, padre Tiago. Uma alegria poder contar com o senhor aqui. Boa tarde também, Caísa. Sim, ótima tarde também para todos que acompanham esse momento e que eu já começo a nossa conversa perguntando ao padre Tiago. Padre, as celebrações transmitidas pelas mídias sociais, por elas terem essa transmissão, serem realizadas pelas mídias sociais, a liturgia, ela precisa sofrer alguma alteração? As missas já eram comuns serem transmitidas através da TV, da rádio e poucas paróquias transmitiam as missas pelas mídias sociais. E aí veio a pandemia, acabou pegando todo mundo de surpresa e nós tivemos que nos adaptar, nos adequar a essa nova realidade, uma vez que fomos privados de participar presencialmente da Eucaristia. E então, essa era uma grande dúvida das nossas comunidades, né? Como adequar a nossa liturgia para as mídias sociais? Mas é o contrário, né? Nós que devemos adequar as nossas mídias para a celebração litúrgica. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente pega uma missa presidida pelo Papa Francisco, transmitida lá da Basílica de São Pedro, em Roma. Nós vamos ver que a missa acontece normalmente e tem uma intervenção mínima daqueles que estão transmitindo a missa. Tanto é que tudo é aéreo, você não vê câmera sendo passada no espaço celebrativo. Por quê? Porque a liturgia é o momento em que nós estamos aos pés da cruz do Senhor. É o momento em que nós estamos lá no jardim do túmulo vazio recebendo o anúncio de que Cristo está vivo e ressuscitado. É o momento em que nós antecipamos o céu, ou seja, na liturgia nós vivemos um tempo cairótico, um tempo de graça, um tempo divino. Então, tudo que possa distrair ou atrapalhar essa sacramentalidade ou essa sacralidade deve ser evitado. E eu vejo que muitas das nossas comunidades, a gente coloca lá um monte de celular, um monte de coisa, às vezes a câmera passando para um lado e para o outro e acaba distraindo as pessoas que estão ali participando presencialmente, agora que em muitos lugares a gente já pode estar lá. Então, a liturgia não se muda. É claro que a gente tem que preparar bem os nossos leitores, preparar bem os nossos ministros, as nossas equipes de canto, para que aquela celebração que está sendo transmitida seja seja um exemplo, seja um modelo. E agora, aqueles que cuidam, então, das transmissões devem ter esse zelo de não interferir na celebração. É importante também, por exemplo, quando a gente pega uma missa pelo Papa, a gente tem um comentarista que está offline, ou seja, quem está lá na Assembleia não escuta, mas ele está sendo os olhos daqueles que estão participando através das mídias sociais ou através da televisão que não conseguem ter uma visão do todo, porque ele vai ver aquilo que a câmera está mostrando. Então, por exemplo, numa missa transmitida pela rádio, então é importante que eu tenha alguém que vai ser os olhos daquele que não pode participar presencialmente. Mas tudo isso offline, ou seja, não pode interferir de modo algum para aqueles que estão participando presencialmente. Então, são as nossas mídias sociais que devem se adequar à liturgia, não à liturgia, às mídias sociais. Ótimo. Agora, Padre Tiago, quando a gente observa esse esforço, que não vem de hoje, né? Muitos canais de televisão, até mesmo depois do advento da própria internet, alguns canais no YouTube, algumas paróquias com uma PASCOM até mais empenhada, desenvolvida, buscaram transmitir alguns atos religiosos pelos meios de comunicação. Quais são os riscos e o que nós precisamos evitar para que nós não venhamos a perder esse sentido sacramental, da sacralidade das celebrações nos ambientes eclesiais? O senhor já nos antecipou um pouco disso, mas isso acabou, principalmente com a pandemia, se tornando uma realidade, né? E até mesmo uma necessidade para a participação remota de algumas pessoas que não podem ir à igreja. Quais são esses riscos que a gente precisa evitar? E os cuidados que esses grupos que transmitem, que ajudam, às vezes, o padre, as equipes de liturgia, a levar à Casa do Fiel esse momento celebrativo? É interessante, primeiro, a gente ter claro que a minha participação da celebração, do ponto de vista virtual, online, ela não substitui a participação presencial. Então, se eu tenho possibilidade de estar presente numa celebração, eu devo fazê-lo. Agora, claro, num tempo de pandemia em que nós somos privados, que a gente não podia ir, ou então, quando a gente pega as pessoas que estão acamadas, enfermas, que não têm possibilidade de ir, ou que moram em regiões longínquas, às vezes, o padre vai uma vez só por ano naquela celebração, né? Naquela... celebrar terras de missão. Então, é importante, é importantíssimo, né? As missas pela TV, a missa pelas mídias sociais, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é isso. A missa virtual não substitui a presencial. Mas, uma vez que eu não tenho possibilidade, por mil questões pastorais, sobretudo a pandemia ou questão de doença, essa participação, então, da missa online ou da missa televisionada, ela se torna, sim, um momento de graça, um momento de salvação na minha vida, né? E aí, então, nós precisamos preparar bem os nossos agentes de pastoral. Muitos fizeram na maior boa vontade. Eu vejo aqui na minha paróquia, né? A gente começou pelo celular e depois a gente foi adquirindo outras ferramentas, outras coisas, os jovens se interessaram, né? Então, não só do ponto de vista da tecnologia, esse investimento, mas também dar uma formação para os nossos agentes de pastoral. Olha, se a gente pudesse explicar o que é a liturgia, quais são as partes da missa, o que significa cada uma, e essa formação para os nossos agentes de pastoral também seria importante para que, na hora da transmissão, eles pudessem focar, mostrar aquilo que é importante, né? Porque já aconteceu muitas vezes do padre estar lá na consagração e a pessoa está filmando outra coisa, né? E faz com que o fiel que está em casa não participe daquele momento tão sublime, né? Então, investir nessa formação pastoral também dos nossos agentes para que eles compreendam cada parte, cada momento daquela celebração. Ô, padre Tiago, eu estava aqui pensando justamente nisso, porque aqueles que estão lá trabalhando, a trabalho, né? Para levar a mensagem, aqueles que estão em casa que não podem estar presencial, eles precisam viver o momento. E tem toda uma questão de se preocupar com o que é técnico e estar ali envolvidos espiritualmente com tudo que está acontecendo. Então, teve essa questão dessa formação, ou alguns lugares está tendo agora? É preciso ter, né? A CNBB sempre se preocupou em dar essa formação para as TVs católicas, né? Para aqueles que já estavam um pouco mais tempo, né? Só que a gente nunca teve essa preocupação, talvez, de dar uma formação um pouco mais ampliada, né? Para as pascons das paróquias, né? E hoje é uma realidade que a gente precisa investir, sem dúvida, né? Então, essa liturgia e comunicação, essa reflexão é importante para nós hoje. E vale lembrar que liturgia não é só a missa. Nós temos outras liturgias que podem e devem ser transmitidas. Por exemplo, a liturgia das horas, né? Que é uma importante liturgia do qual a gente consegue fazer esse encontro sacramental através da palavra de Deus, né? Então, à medida que nós vamos formando as nossas equipes de liturgia, eles vão encontrando também outras áreas de atuação, além da missa. E que, com certeza, vai ajudar aqueles que estão em casa a vivenciar o mistério da Páscoa, o mistério da Paixão-Morte e Ressurreição do Senhor. Agora, Padre Tiago, vamos falar um pouquinho sobre a questão da experiência, daquilo que, na teologia, nós aprendemos como a experiência mistagógica, né? E quem está em casa, às vezes, vai se perguntar o que é isso. Eu pediria para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre as limitações de uma celebração transmitida diante da realidade da experiência mistagógica que, às vezes, o fiel fica limitado a fazer quando ele está presente, né? No espaço e quando ele só acompanha, em casa ou à distância, as transmissões. Acho, Padre, que tem duas coisas importantes aqui. Nós celebramos ontem, domingo, a solenidade da ascensão do Senhor. E Jesus, antes de subir para o Pai, ele nos deixa um mandato. Ide, anunciar o Evangelho a todos os povos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos duas dimensões aqui. Uma dimensão mais catequética, de uma transmissão oral da fé, da palavra, e a dimensão litúrgica. Então, catequese e liturgia sempre andaram de mãozinhas dadas, né? Então, eu vejo que as mídias sociais, elas podem e devem nos ajudar muito nessa transmissão da fé, nessa propagação do Evangelho. Então, eu acho que a gente deveria investir muito nisso, né? Em ajudar, em educar, até mesmo uma catequese mistagógica. Por exemplo, aqueles que estão em casa, às vezes participam da missa, mas não compreendem por que o padre beija o altar, o que é o auxílio pascal, e tantos outros símbolos. Então, acho que as nossas mídias sociais fariam um grande serviço em ajudar o nosso povo a entender esse mistério, a dar essa catequese mistagógica. Se a gente for lembrar as catequeses mistagógicas da Igreja Primitiva, nós vamos ver que os catecúminos eram batizados na Vigília Pascal, e na semana, durante o tempo da Páscoa, tinha lá o catequista mistagogo que ia partindo de cada elemento da celebração que eles vivenciaram e ia dando a explicação daquilo, né? Então, primeiro eles experimentaram, vivenciaram, e depois foram recebendo essa decodificação. Então, acho que é algo que a gente pode trazer nas nossas mídias sociais, sem dúvida, pode ajudar muito o nosso povo a entender. Agora, falando especificamente dessa dimensão litúrgica, eu acho que é importante a gente compreender que a liturgia é formada por sinais sensíveis. O que são sinais sensíveis? Aquilo que passa pelos sentidos, ou seja, nós comemos, nós sentimos o cheiro, nós pegamos, e virtualmente, a gente não consegue ter essa experiência sensorial, por exemplo, comungar, receber a Eucaristia, comer. Então, por isso que eu dizia que a liturgia online não substituía presencial por causa disso, né? Porque a liturgia, ela pressupõe uma vivência, uma experiência, ela passa pelos sentidos. Mas, uma vez que não é possível estar presente, sem dúvida, nós conseguimos fazer, sim, também, uma experiência de Cristo. Por exemplo, nós falamos muito de comungar do corpo e sangue do Senhor, né? Através das espécies eucarísticas do pão e do vinho. Mas nós falamos muito pouco sobre comungar da palavra. Ora, o Conselho Vaticano II resgatou essa sacramentalidade da palavra. Então, se eu estou participando de uma celebração virtual, online, e não posso receber o corpo e sangue de Cristo, nas espécies do pão e do vinho, eu posso comungar, sim, através da palavra. Da primeira leitura, do Salmo, da segunda leitura, da aclamação do Evangelho, do Evangelho, da humilha, tudo isso também é palavra de Deus, né? João nos lembra isso, que o verbo se fez carne. Então, nós temos uma limitação, por um lado, de não poder estar ali, presencial, e receber as espécies eucarísticas, mas, por outro, nós podemos comungar da palavra de Deus. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nas leituras, prestar atenção na humilha. Sem dúvida, isso vai alimentar também a nossa fé. Com certeza, Deus vai falar ao nosso coração, não é, Padre Tiago? Eu tenho certeza disso. Ô, Padre, eu sei... É resgatar... Pode falar. Resgatar essa sacramentalidade da palavra é importante. É importante. Padre Tiago, eu sei que nós teríamos muito assunto para falarmos. Padre, quer falar alguma coisa, ou Padre Wellington? Sim, Caís, eu queria aproveitar a oportunidade de a gente estar com o Padre Tiago, e ele insistiu numa realidade que é estar com o ouvido próximo também à igreja, às orientações da igreja no Brasil. Nós temos um diretório para comunicação, nós temos orientações para a transmissão de missas, né? E de outros sacramentos. Eu acho que o primeiro passo de quem quer, com boa vontade, ajudar o seu parco, a sua comunidade, seja fazendo um canal no YouTube, transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook, da sua paróquia, as transmissões, é fazer o que o Padre Tiago mesmo já nos lembrou aqui na entrevista, procurar as orientações da igreja para fazer isso com o melhor proveito, tanto para a comunidade, como para quem está acompanhando. Afinal de contas, antes da gente mexer com as redes sociais, abrir os canais, né? Procurar fazer páginas e tudo, é conhecer como nós vamos nos portar diante dessas redes, né? Dessas plataformas. E desde já, viu, Padre, muito obrigado pelos ensinamentos, pela partilha. Foram de grande valia, tenho certeza, para quem está nos acompanhando e está nessa luta, porque é uma luta admirável de quem vai ali para dentro das capelas, das paróquias, para fazer com que esse momento seja mais próximo daqueles que estão acompanhando as celebrações, os sacramentos. Obrigada, viu, Padre Tiago? Um forte abraço para o Senhor, que o Pai Eterno abençoe muito a sua missão, viu? Muito obrigada mesmo. Agradeço o convite, a oportunidade de falar dessa riqueza que é a liturgia, e também agora das mídias sociais, que é um canal que devemos conhecer e explorar cada vez mais, porque sem dúvida é um canal que vai fazer com que o mistério que nós celebramos chegue a tantas pessoas, sobretudo aquelas que não têm possibilidade de ter missa diária ou, pelo menos, semanal nas suas comunidades. Então, participemos, sim, e façamos essa experiência de Cristo, comungando aí da palavra, participando de acordo com aquilo que é possível. E parabéns a todas as comunidades, né, que nesse tempo de pandemia se esforçaram em aproximar um pouquinho mais o mistério das pessoas que estavam lá no seu isolamento. Até a próxima, Padre! Obrigado!